Certo? Então entenda o processo digestivo de uma maneira bastante monotônica. Ela tem início, ela tem meio, ela tem fim. O início é a fase kafa, o meio é a fase pita, o final é a fase vata, como tudo. Lembra de que essa ordem é clássica, certo? Na fase kafa, a gente digere mais o que o Ayurveda chama de raças madura e âmula, que é parcamente traduzido como sabores doce e ácido. Parcamente traduzido. Isso é um outro curso, isso daí é na parte de nutrição, tá? Eu só estou falando da nutrição dentro da alimentação, que é para vocês terem informação, mas entendendo que eu não estou me propondo aqui a explicar isso. Na fase pita, que já saiu do teu estômago e entrou no intestino delgado, ela digere os raças lavana e catu, que é traduzido parcamente como salgado e picante. Eu não estou escrevendo isso no quadro porque eu não quero que o plano vá para ali, certo? Eu estou passando por essa informação. E na terceira fase, que não saiu do intestino delgado e foi para o intestino grosso, ele está digerindo os raças, os princípios de ticta e cachaya, que é amargo e adstringente, certo?